Olá, fera! Nessa questão ele disse que um gás perfeito sofre uma expansão isobárica, ou seja, a pressão é constante, sob pressão constante de 5 newtons por metro quadrado. Já está no sistema internacional, que é o Pascal, beleza? Seu volume aumenta aí do volume inicial de 0,2 metros cúbicos para um volume final de 0,6 metros cúbicos. Qual a variação de energia interna do gás durante a expansão, sabendo que ele recebeu 5 joules de calor do ambiente? Quando o gás recebe calor, esse calor é positivo, então o calor aqui é mais 5 joules. E ele quer a variação de energia interna. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que ΔU é o calor menos o trabalho. Então está faltando a gente calcular o trabalho aqui. Lembre que o trabalho realizado por um gás não é PΔV, tá bom? O trabalho realizado por um gás é a área do gráfico, mais ou menos a área do gráfico, pressão volume. Só é PΔV se a pressão é constante, ou seja, nessa questão, o aluno que usar a fórmula PΔV, ele vai acabar acertando, mas a custa de errar outras questões, porque ele acaba pensando que sempre o trabalho é PΔV. Não faça isso. Comece a se acostumar a sempre pensar na área do gráfico, que aí você não erra mais nunca, beleza? Então, pressão volume, todo mundo no sistema internacional. A pressão é constante, ou seja, o gráfico vai ficar assim, uma linha paralela ao eixo horizontal. O volume inicial aqui é 02, o volume final aqui é 06 e a pressão é 5. Então, ele está vindo daqui para cá, o volume está aumentando, logo o trabalho é positivo. E a área vai dar entre o gráfico e o eixo do X, vai acabar dando esse retângulo de cá. Por isso que dá certo usar o PΔV, tá bom? Então, tem que lembrar disso, no dia em que a pressão variar e você usar PΔV, vai acabar errando. Por isso que eu quero que você pense sempre no gráfico, mesmo quando ele não lhe der o gráfico. Então, o trabalho aqui vai dar positivo, porque o volume aumenta. A base aqui, de 02 a 06 é 0,4, vezes a altura que é 5. Logo, esse trabalho está dando mais 2 joules. E aí, a gente conclui agora a questão usando a primeira lei da termodinâmica. ΔU é o calor menos da fórmula o trabalho. ΔU, que é o que ele quer, é o calor, que é mais 5, menos da fórmula o trabalho, que é mais 2. Mais 5 menos 2 dá mais 3. O ΔU dá mais 3 joules ou simplesmente 3 joules. Um forte abraço e até a próxima!